Pronto, já está a dar, olha a lavareda. Não sei o que é que pôs isto daqui. Não sei o que é que pôs isto daqui. Não tem luz. Ela já vai para a luz. E pronto, o carvão que estava molhado, olha. Está aqui que nem gente. Está de ir do fumo. Vem para trás. Sim.